Tanto que o Micael Melo está indo para Joinville, porque a gente está acompanhando as informações sobre a prisão do doleiro Alberto Youssef. Ele foi preso ontem, ele que é considerado o pivô da Operação Lava Jato. Micael Melo, o que você já apurou? O que você tem de outras informações para dividir com a gente? Então, Márcia, a gente está desde cedo aqui na frente da sede da Polícia Federal em Joinville. Como você colocou, ele foi preso aqui na nossa região, ele foi preso na cidade de Itapuá, que fica próxima aqui a Joinville, e foi trazido aqui para esse local de onde a gente fala nesse momento. Ao que tudo indica, ele dormiu hoje aqui na Polícia Federal em Joinville, só que hoje ele vai para Curitiba. A gente não tem certeza se ele já foi hoje mais cedo, pelo menos por enquanto a movimentação está bastante tranquila. O que a gente sabe sim é que ele passou por aqui. Vai ter uma audiência de custódia então lá em Curitiba na sede do Ministério Público Federal, até para apurar mais informações de toda essa situação, o pedido de prisão que foi feito pela Polícia Federal foi expedido pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O que que então o juiz lá da 13ª Vara está alegando? Que o Alberto Youssef, ele não teria pagado todos os valores devidos que ele deveria ter pagado, além de todas essas questões assim, de estar vivendo uma vida privilegiada e de não ter fornecido informações sobre onde ele estava morando. Então, por conta desses três fatores principais, o juiz lá de Curitiba entrou com esse pedido de prisão e que foi efetuado pela Polícia Federal aqui de Joinville. Então, o que a gente sabe é isso. A primeira ação aconteceu na cidade de Itapuá, depois aqui e agora toda a situação, ela vai continuar. Em Curitiba também outro desdobramento da Operação Lava Jato. Primeiramente, ele foi preso em 2014, faz quase 10 anos que ele foi preso a primeira vez, ele ficou um pouco mais de dois anos preso. Então, ele é apontado como um dos principais pivôs ali de todo o esquema de corrupção da Petrobras. Então, a gente vai seguir acompanhando, a equipe da NDTV aqui em Joinville vai seguir ligada aqui para ver se tem alguma novidade, se ele ainda está aqui ou se ele já foi para Curitiba e se até o final do SNR a gente conseguir uma nova informação, é claro que eu chamo você e a gente vai atualizar isso ao vivo. Então, por enquanto, sigo com você no estúdio. Com certeza.